Lançaram na floresta um porro laçado O povo na pisada com a bicharada O rato com o empresário, o pato com o operário Raposa com banqueiro, trouxa com carneiro E a noiva do açougueiro enfeitiçou o boi Cavalo com gerente, a mula com tenente O tempo ficou quente e quem não foi, não foi Eita, festa danada Arde o couro e a moçada Nessa dança saltada Não se cansa de se espalhar Eita, festa danada Arde o couro e a moçada Nessa dança safada Não se cansa de se espalhar Lançaram na floresta um porro laçado Dançou bicho com gente por todos os lados O tempo ficou quente e o certo com o errado Era um só braço dado até o dia clarear E o povo na pisada com a bicharada O rato com o empresário, o pato com o operário Raposa com banqueiro, trouxa com carneiro E a noiva do açougueiro enfeitiçou o boi Disseram que foi Cristo com o ministro E o fim de tudo isto sabe-se o que foi Eita, festa danada Eita, festa danada Arde o couro e a moçada Nessa dança safada Não se cansa de se espalhar Eita, festa danada Arde o couro e a moçada Nessa dança safada Não se cansa de se espalhar Eita, festa danada Arde o couro e a moçada Nessa dança safada Não se cansa de se espalhar Eita, forró da gota Arrasta o pé de bode aí, menino Tá na hora de cobrar foto E cuidar de uma raposa Se apertar muito a raposa Ela grita Aí tu vai amanhecer o dia aqui Vai amanhecer Pegar um engrave e sair Machucando pelos cantos da casa É fome que é danado Eita, festa danada Tá na hora de plantar mim Cuidado com o camaleão Que ele muda de cor, menino